Música Qual é o seu nome? Mônica Senhora, a primeira vez aqui hoje Nunca estive aqui? Não Ele tem o que? Vira cá, vem cá Ele tem o que? É seu filho? Sim, há três anos tive um vírus Temos adenovirus Três anos tive um vírus Os médicos falam o que? Os médicos dizem o que? Falam o que? Os médicos, bom, dizem que tem que usar É dependente do oxígeno Sem isto cá Isto cá é um oxígeno Sem isto cá não vive Você crê? Você tem fé? Toma aí nos seus braços Segura aqui Como ele chama? Quantos anos? Quantos anos? Mira lá a situação Isto é uma injustiça É por isso que nós vamos assim Na campanha Para todas as pessoas Que estão sendo injusticiadas No mês de outubro Porque isto é uma injustiça Mira cá Isto cá é um oxirênio Não vive sem isso Mas a hora Ele vai quedar sanado Eu não sou em médico Isto vai levar ele aos médicos E depois Isto vai trair ele a cá E vai dar testemunho Mostrando o seu erro Sem isso Por uma medicina Não tem solução Tem não Por uma medicina não Não Um vírus Meu Deus É como nós Outros Hablamos Se tu Estás aqui Então Quem está Enferno Tem que ser sanado Quem está Em la oscuridade Tendo que tener luz Quem está caído Tendo que Quedar de pé Se esse ninho Sanado Se é sanado Ele em nome De Jesus Só determina Aqui a hora Que ele se é sanado Ele vai respirar Sem isto Penetra com Tu espírito Se tu és Meu Deus Eu já hago um desafio Já hago um desafio A um como Os paralíticos Estão caminando Como La morrer Que 20 anos Não caminava Já hago um desafio E depois Vamos a mostrar Mostrar-lhe Para todos Porque dentro De la iglesia universal É la iglesia De los milagros Aqui dentro Tem um poder Ser ele sanado Ele em nome De Jesus Ser sanado Ele em nome De Jesus Em casos Teria raídas Às vezes Sem isto Pouco tempo Desea ser um teste Aqui ou não Desea ser um teste Na prova Então pode Assim Vamos ver Depois Daqui Daqui Uma hora Já vamos Terminar Daqui 40 minutos Vamos ver Como ele está Geva Passar alguma coisa Ostefunga Que o Jô Não sou Imédico O Jô Não pode Mandar Ostefunga Parar De tomar Pastija O Jô Não sou Imédico O Jô Só Ela só Lo sacou Isso aqui Porque em casa Oste saca Ele queda Um ratito Sem Eloxirreme Então estamos Acendo na Prova Vamos ver O que vai Passar Daqui 40 minutos Onde está Elinho Vai Elinho Como está Mira Elinho Como está Mira Elinho Percibe Alguna Coisa Percibe Alguna Diferença Nele Aí ele Como se Derrugando Corre Vá 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 Quer correr A hora Quer correr Quando se Corre Se arrita Ele não come Como Compra Uma comida Para Ele Então Essa Hora Vamos Dar De Comer Na Verdad Mas A hora Vá Comer Eu não Sou Médico Já Foi Increíble Como Ele Está Seguro Esteja No Veio Assim Como se Diz Essa Carreira Que Ele Tomou A Carra Era Para Estar Como Como Devia Saber Se Agitava Sim Se Tinha Que Poner Oxígeno Se Vê Que Aqui Dentro Ele Igreja Pensado Não Poder Mira Como Ele Está Como Está Solo E Jopido Que Voiva Eu Não Sou Médico Mas Já Está Sanado Vai Com Deus Como Ele chama Santiago Tchau Santiago Tchau Vem Graças A Deus